Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou explicar para vocês o que é a famosa diferença, o que é esse tal de placa-mãe ATX, mini ATX, EATX, não, perdão, micro ATX, mini ITX, o que é esses X, esses TX aí, o que é isso, o que são essas coisas e por que eu devo me importar, o que eu devo comprar, se eu quero comprar um computador novo ou minha placa-mãe ATX, eu quero substituir ela e etc e tal. Mais ou menos por volta de 90 alguma coisa, 93, 95, 90 e alguma coisa, eu não me lembro, ano, tá? A Intel lançou esse padrão chamado ATX, significava Advanced Technology Extended, e ela fez um padrão de placa-mãe, ou seja, mais ou menos disposição, a layout, a disposição dos componentes, do que seria colocado, de como seria colocado, então teriam ali os conectores de expansão, de memória, ou seja, antes desse tempo tinha-se o problema de que para você trocar da manutenção, expandia algo no seu computador, era um pouco mais complicado do que isso, tá? Um pouco muito. Então, ela inventou, ela trouxe, criou esse padrão para poder tentar ajudar, tá? Isso, obviamente, voltado para o mercado de usuário comum, beleza? E, bom, esse padrão foi abrotado, foi usado desde então, existem várias revisões dele, se não me engano, estamos em revisão 2.2, se eu tiver errado, vai estar com a gente na tela para vocês em algum lugar aí, e beleza, e aí o mercado adotou esse padrão e veio utilizando ele desde então. Bom, ou seja, o padrão ATX é simplesmente um padrão de como a placa é montada ali, o tamanho físico dela e etc e tal, beleza? Nada mais que isso, até onde você vai começar a ver o seguinte, eu vou começar a falar o seguinte, o case, o quadradinho ferro, aquela caixa que você tem no computador, o seu gabinete, ele vem com padrões hoje em dia, hoje tem muito problema, existe muito problema hoje por causa do tamanho desse gabinete, de acordo com a placa-mãe que você escolhe, né? O pessoal hoje tem aí, alguns tem preferência ou querem fazer ou gostam, acham legal, construir o computador de mesa, tão potente quanto se pode ser, só que numa caixa pequena, compacto, né? Que ocupe pouco espaço. Como eles fazem isso? Qual é a diferença? Só que com componentes pequenos, simples assim. Esse vídeo é para mostrar para vocês, é bem rápido, inclusive, simples, mas para mostrar para vocês qual é a diferença disso aí. Quando você vai pensar nesse padrão, você, bom, vai montar o computador, você lá, comprar o seu gabinete, sua placa-mãe, seus componentes e tal. O que você tem que tomar cuidado é que sejam iguais, beleza? Então, por exemplo, o EATX, é o Extended ATX, ele vai ter um tamanho muito maior, vai ser uma placa muito maior do que a normal. Bom, muito maior, vamos dizer assim, relativamente falando, né? Não é muito maior, é um pouquinho maior do que a normal, mas ela é maior do que a normal. Esse muito vem de que, se você pegar uma placa EATX, você tentar colocar num gabinete normal, um gabinete para a placa-mãe ATX, você vai ver o quão esse muito faz sentido. A diferença é grande, não vai caber, os componentes não vão caber ali via de regra, tá? Você pode ter um gabinete como um ATX, que caiba uma placa-mãe maior, que ele é um pouco maior, um pouco mais espaçoso, né? Da mesma forma, se você comprar um gabinete para EATX e colocar uma mini ATX dentro, vai parecer que é de brinquedo, né? Então, bom, a EATX é a maior delas, tá? Ela é bem grande, normalmente voltada, era voltada mais para os servidores, ou são placas-mães que têm mais possibilidades de expansão, porque, obviamente, se ela é maior, vai caber mais slots de expansão dentro dela, né? Para você colocar placas PCI, com placa de vídeo, som, não sei porquê, se alguém quiser colocar, e etc. Rede, Optane, Intel, enfim, o que vocês quiserem, vocês precisarem e tiverem vontade de dinheiro para colocar ali, certo? A ATX é a placa-mãe de toda a vida, que a gente conhece. E a ATX é aquela placa-mãe nossa de toda a vida, né? É o tamanho normal, entre aspas, aí, que você comprava também, aquele gabinete normal. Eu quero ver quem aqui é mais velho e quem aqui é mais novo. Embora eu vejo as estatísticas do canal e sei qual é a maior parte dos meus espectadores, qual é a idade deles, né? Dentre outros dados, onde estão, etc. Eu quero ver quem é velho. Quem é que comprou e montou o computador, a torre em pé, com a fonte em cima. E quem é que montou a torre deitada, brancona, bonita, com o monitor por cima. Mas, enfim, voltando ao assunto. Você comprava lá a sua ATX toda a vida, né? Entre aspas, com um gabinetezinho e tal. Colocava no lugar, aquele tamanho padrão, e etc. e tal. Algumas eram um pouquinho maior ou menor embaixo, então teria ali um slot a mais ou a menos de expansão. Isso aí continuava dentro do padrão ATX, tá? Não precisa ser exatamente, perfeitamente, milimetricamente idêntico, não. E aí, né? Por questão de que hoje nós temos condições tecnológicas de fazer placa-mães com a mesma performance, com as mesmas capacidades, né? Menores, ou, às vezes, nós não precisamos, inclusive a diferença delas ATX e da micro ATX, nós não precisamos de tantos slots de expansão. Nós já temos um som on-board de boa qualidade, uma rede on-board de boa qualidade, coisa que lá atrás não tinha. Não é que não tinha de boa qualidade, nem tinha. Depois começou a AT e era horrível. Você sempre estava tentando colocar uma placa de expansão para melhorar isso, né? Então nós não precisamos de tantas placas de expansão hoje em dia. Você, tudo bem, tem um Optem, pacas específicos aí, mas fora isso, você coloca a placa de vídeo para algumas raras pessoas aí, que são streamers, coloca uma placa de captura interna, se quiser, pode ser externa também, você não tem mais o que fazer daqueles slots. Então o pessoal fez a mini, a micro ATX, perdão, a micro ATX, que é a mesma coisa, basicamente, só que menor. Obviamente, a maioria delas, você vai ter dois slots de memória, vai ser um pouquinho mais curta também, né? E vai ser menor, porque vai ter menos slot de expansão PCI na placa, obviamente diminuindo o tamanho dela. Qualidade da placa, isso tudo depende de muitos fatores, não é o tamanho dela, o padrão dela que vai delimitar se ela é boa ou ruim, tá? Não é porque ela é micro ATX que ela é ruim, não é porque ela é ATX que ela é boa. Aliás, você pode ter placas ATX que são boas e ruins, dependendo do padrão, do preço, da marca, da construção, da proposta da empresa para aquele modelo específico, não tem nada a ver, tá? Você pode ver vários youtubers aí, a maioria que eu sigo é americano, mas canadense também, mas enfim, que fazem, colocam o i9-9900K numa placa-mãe micro ATX e consegue fazer bons overclocks aí. Então, vamos dizer, poxa, a placa micro ATX está fazendo a mesma coisa que a grande, lógico que faz, ela só foi diminuindo o tamanho e tirou alguns slots da expansão, tá? Basicamente é isso. Obviamente que, num nível mais profundo, tem mais diferença, mas basicamente é isso aí. Tá, e o que é a placa-mãe mini ITX? Ela só é menor ainda, tá? Ela só é bem menor ainda. Então, basicamente, são tamanhos diferentes, são padrões, né? Tamanhos diferentes para as placas. Questão principal, preocupante para você que vai comprar uma placa e não sabe o que é o seguinte, você vai ter problemas se você comprar uma placa-mãe de um tamanho e um gabinete menor que ela. Se você comprar uma placa-mãe mini ITX, ATX e quiser colocar um gabinete normal, perdão, mini ITX e micro ATX, colocar um gabinete normal, ela vai caber, tá? Pode ser que os stands da placa-mãe ali não conhecidam, mas enfim, fisicamente ela cabe. você comprar uma placa-mãe micro ATX, tá? E colocar num case extremamente pequeno que foi projetado para mini ITX, você pode ter problemas para encaixar ali, pode não caber ou pode ficar muito apertado com restos componentes que você vai pôr. Isso depende muito de muita coisa, tá? Não tem como a gente padronizar placa-mãe e gabinete nesse sentido. Mas eu queria trazer um pouco aí, algumas fotinhas, né? Escrever direitinho na tela para vocês verem qual a diferença. Às vezes o pessoal falando aí não dá para notar muito a diferença. A única diferença entre essas placas, se você partir o pressuposto que eu vou pegar todas a mesma qualidade, né? No mesmo... Mesma qualidade de construção, de... Enfim, de projeto e tudo mais, elas podem ser idênticas com relação à performance, tá? O que vai mudar nelas é a quantidade de expansão diretamente porque diminuiu o tamanho da placa. E, consequentemente, você tem que adaptar o seu case, o seu gabinete para esse tamanho de placa, tá? Bom, esse vídeo é curto, é pequeno. Queria trazer só essa diferença para vocês porque eu estou vendo o pessoal com um pouquinho de dúvida, com um pouquinho de problemas nisso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou o dislike e se quiser um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!